Hoje eu trago uma técnica fascinante e poderosa, a meditação hipnótica, para fazer alguém ficar obcecado por você. Cuidado porque funciona! A meditação hipnótica é uma prática que combina técnicas de hipnose com meditação profunda, permitindo acessar e influenciar o subconsciente. Esse estado de relaxamento profundo torna a mente mais receptiva às sugestões, facilitando a manifestação de desejos e intenções. Quando aplicada com foco em relacionamentos, ela pode potencializar a conexão e o magnetismo entre duas pessoas. Eu sou Cintia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá! Vou te guiar por um exercício poderoso que vai fazer uma pessoa ficar obcecada por você. Esse é o seu momento de transformação. Treinando a sua mente, tudo pode conspirar a seu favor. E tudo o que você deseja pode se tornar realidade. Para começar essa meditação, feche os seus olhos e encontre uma posição confortável, sentado ou deitado. Sinta o seu corpo relaxando, sem expectativas e sem ansiedade. Apenas relaxe e sinta que a partir desse momento, tudo começa a conspirar em seu favor. Respire profundamente, preenchendo-se de tranquilidade. Certo! Agora visualize essa pessoa claramente, como se ela estivesse na sua frente. Você está começando a conectar a sua mente com a mente dessa pessoa. Agora, mentalize o nome da pessoa desejada. Mentalize o nome da pessoa. Repita o nome dessa pessoa mentalmente, como se estivesse convocando ela para a sua presença. Respire profundamente, esvaziando a sua mente de todas as preocupações. E tudo vai ficar bem, porque você merece viver o amor ao lado de quem você ama e deseja. A partir de hoje, essa pessoa terá o desejo e a obsessão despertados por você. Respire novamente, mais uma vez. Respire de forma profunda. E chame mentalmente a pessoa desejada, limpando qualquer dúvida ou incerteza da sua mente. Conecte-se com o divino dentro de você. Aquela parte perfeita que está esperando o seu comando. Você tem o poder de chamar essa pessoa à distância, através da sua mente. E você merece tudo isso agora. Visualize essa pessoa na sua frente, onde quer que ela esteja. Veja essa pessoa em detalhes. Os olhos, o cabelo, o nariz, a boca. Admire a presença dela. Sinta que ela está perto de você. Sinta que você está no comando, sabendo que essa pessoa está pronta para ouvir as suas ordens. Agora imagine que você está elevando as mãos, com as palmas das mãos voltadas para essa pessoa. Como se você estivesse abençoando a pessoa. Visualize raios de luz violeta fluindo da sua mão. Esses raios de luz vão se expandindo e ganhando força. A luz violeta aumenta mais e mais em suas mãos. Agora, com toda a vontade do seu coração, lance esses raios em direção a essa pessoa. Esses raios vão em direção a essa pessoa, conectando vocês. Veja os raios fluindo, atingindo especialmente a mente e o coração dela. A mente dessa pessoa está se preenchendo de pensamentos sobre você. Ela vai te desejar, te querer. Ela vai ficar obcecada por você. Veja esses raios de luz violeta atingindo o coração dessa pessoa. A energia violeta está irradiando e envolvendo vocês dois. A mente da pessoa começa a ser preenchida de pensamentos sobre você. Ela vai te desejar, vai te querer, vai ficar obcecada por você. Agora aproveite esse estado de hipnose à distância para enviar sugestões. Envie três mensagens. Você tem obsessão por mim. Seu coração fica obcecado por mim. Sua mente fica obcecada por mim. Veja essa pessoa totalmente conectada a você, aceitando essas sugestões. E percebendo que você é a melhor opção. Repita mentalmente. Você tem obsessão por mim. Seu coração fica obcecado por mim. Sua mente fica obcecada por mim. Você tem obsessão por mim. Seu coração fica obcecado por mim. Sua mente fica obcecada por mim. Você tem obsessão por mim. Seu coração fica obcecado por mim. Sua mente fica obcecada por mim. Você agora se sente feliz. Se sente alegre por saber que essa pessoa deseja estar ao seu lado. Seus sentimentos e pensamentos são agora os sentimentos e pensamentos dessa pessoa. Você é a única coisa que essa pessoa deseja. Sinta que a sua energia se fundiu com a dela. Essa pessoa não consegue pensar em mais nada além de você. Ela está obcecada por você. Essa pessoa está pensando em você. E em breve ela vai entrar em contato. Ela quer estar com você. Essa pessoa deseja você. Sinta como é maravilhoso saber que ela também te ama. Você está aqui agora, vivendo esse desejo realizado. Seu desejo agora também é o desejo dessa pessoa. Ela te ama muito. E ela quer algo sério com você. Continue gerando os raios de cor violeta das suas mãos em direção a essa pessoa. Veja essa pessoa totalmente conectada a você. Hipnotizada enquanto você dá ordens mentais. Reforce o comando. Você tem obsessão por mim. A energia poderosa continua irradiando e conectando essa pessoa a você. Unindo os corações de vocês. Seus sentimentos e pensamentos agora são os sentimentos e pensamentos dessa pessoa específica. Sinta que a sua energia se tornou uma só com a dela. Essa pessoa aceita todas as suas sugestões mentais e percebe que você é a melhor opção. Agora dê novamente as ordens mentais com confiança. Você tem obsessão por mim. Seu coração fica obcecado por mim. Sua mente fica obcecada por mim. Você tem obsessão por mim. Seu coração fica obcecado por mim. Sua mente fica obcecada por mim. Você tem obsessão por mim. Seu coração fica obcecado por mim. Sua mente fica obcecada por mim. Agora pode abaixar as suas mãos e vá até a pessoa e dê um abraço. Sinta um abraço agradável unindo vocês. Enquanto essa pessoa fala no seu ouvido. Eu quero ficar com você. Eu sinto muito a sua falta. Eu te amo muito. Eu quero passar toda a minha vida ao seu lado. Eu estou obcecado por você e eu não consigo parar de pensar em você. Eu penso em você o tempo todo. Você é a última coisa que vem à minha mente antes de dormir e a primeira ao acordar. Meu coração está obcecado por você e eu preciso de você mais do que qualquer outra coisa. Você é especial para mim e eu faria qualquer coisa para estar com você. Por favor, me aceite, me dê uma chance. Agora, essa mensagem será enviada pelo universo até a mente dessa pessoa. Sinta-se feliz e agradecido sabendo que essa pessoa aceitou as suas sugestões e que a partir de hoje ela ficará obcecada por você. Essa pessoa só pensa em você. Ela está obcecada por você. E em breve ela entrará em contato querendo ficar com você. Sinta a sua energia sendo transferida pelo universo, alcançando essa pessoa. Ela quer você. Sinta a maravilhosa sensação de saber que ela também te ama. Você está vivendo o seu desejo realizado. E esse desejo também é o desejo dessa pessoa. Ela te ama muito e ela quer algo sério com você. Seus sentimentos e pensamentos são agora os sentimentos e pensamentos dessa pessoa. Vocês se tornaram um só. Essa pessoa está pensando em você e ela vai entrar em contato em breve pedindo para estar com você. Vocês estão conectados. O amor é agora o elo mais forte que os une eternamente. Já está feito. Agora você pode ir voltando e quando estiver pronto você pode sorrir e abrir os seus olhos. O amor que você merece está a caminho e já se manifestou. Se você chegou até aqui escreve nos comentários. O amor faz parte da minha vida. O amor faz parte da minha vida. Quero te deixar aqui uma dica que é de aproveitar os outros conteúdos gratuitos aqui do canal. Aqui no YouTube eu tenho centenas de vídeos grátis sobre como você pode usar o poder da sua mente para atrair uma vida melhor com mais amor, sucesso, saúde e realizações. Eu recomendo que você faça a maratona nas playlists, nas listas gratuitas de vídeos que eu tenho aqui no canal, porque muita coisa vai começar a fazer sentido para você. Cada vídeo se complementa. Vou deixar aqui a indicação de uma playlist de lei da atração para o amor. Assista tudo. Até. Assista tudo. Assista tudo.